Olá pessoal, vamos lá, voltando aqui, até agora eu tenho que encontrar o irmão do peão aqui e trazer o remédio de volta. Eu tinha esquecido se eu tinha começado a gravar, aí eu tinha gravado. Aí vai ficar uma gameplay curtinha, mas tem nada não. Foi o que eu falei, esse jogo eu não tô com pressa de zerar. É um jogo que tá me cativando a jogar mais e mais. Ah, Ishiki, como eu posso te ajudar? Eu estou procurando Kuali, o filho de Kabil. Ah, aquele pobre jovem. Chimali, um dos inimigos de Kukulkan, está mantendo ele em uma caixa no mercado, esperando que Ahau venha para o punir. Obrigado. Seja bem, Ishiki. Ok, o cara prendeu ele e está esperando alguém para vir punir ele, o Pihar. No mercado, o mercado é aqui. Mas vai ficar com esses pontos vermelhos aqui, que eu não sei o que é. E esses laranjas aqui. Deixa eu ver, agora eu tô perdido. Desse lado aqui. É, vou ter que subir aqui. Jesus Christ. Desculpa gente. Tem um negócio aqui no chão. Tá cheio. Pissarra no mapa? Acho que não. Pissarra não. Pissarra não. É, vamos ver. Revelou esses dois pontos aqui. Esse tesouro. E esse negócio aqui, quando a gente passa vibra. Só para dar experiência. A gente vai pegar depois quando estiver passando pelo caminho. Ah, isso aqui não é mato não, isso aqui é ouro. Tô cheio, tô cheio, isso aqui não é ouro não. A terra aqui nunca tá cheio de ouro. Eu não tenho suficiente espaço para isso. Isso é aquela parte da casa pessoal que eu tava querendo acessar e não tava conseguindo. Agora a gente vai conseguir até... Eu tava... Eu tava... Tava tentando e agora achei o caminho sem querer. Por que eu tô voltando? Eu posso escalar, não posso não? Se abrir a porta eu posso descer e subir. Deixa eu ver se por onde ele quer. Não é por aqui? Tem que dar uma balãozinha. Tão para... Cadê? Não sei por onde é que tem que ir, é pra lá mesmo. Pronto, agora subiu A pirrainha está no mercado, está bem aqui Vamos lá pegar as pirrainha Falar com o espião aqui A pirrainha está morta por roubo Olá Ishiki, a pirrainha está fechada, há um incidente Eu estou tentando ajudar Kuali Oh, pobre Kuali Ele está aqui, ele roubou algumas herbes para a mãe dele Eu gostaria que ele tenha perguntado O que aconteceu? A guarda está lá, ele viu tudo Mesmo que eu tenha dito algo, não há modo de desistir Agora eles vão fazer uma exemplo de ele Obrigado O que é que ele está morta? O que é que ele está morta? Um herbes, ele deve ser muito perigoso Hoje é morta, e amanhã, é morta Isso é um leito, não você acha? Você realmente quer saber o que eu acho? Eu acho que nós devemos arreglar todos esses pequenos ratos e derrubar Todos eles, especialmente Jumil O pai dele pode ser um serpente, mas ele não Eita, fala, fala da gorda Vai para um lado, vai para o... Arrima que está tudo perto O que é que ele está morta? O que é que ele está morta? Ei, você é Shiki, de fora, certo? Sim, é bom te conhecê-lo Bem, eu me, eu me Amil O que tipo de jogo são vocês meninas? Não é uma jogo Meu pai é um serpente guard, um serpente Eu levou o seu serpente para mostrar para mostrar para os amigos E a Ximali, a guarda, ele sabe o que o seu guarda Ximali sabe o que o meu pai vai fazer se encontrar eu tomando o que o seu serpente Ok, agora eu tenho que ir para onde ir? Onde é que vem? Aqui em cima Por aqui, por aqui Obrigada, Ximali Você é sem o que Ei, pera uma hora Os adultos aqui sempre nos apontam Mas você ajudou O que você quer? Shia, eu vou fazer a fala Então, o que você quer, Ishiki? Eu quero, é algo que podemos fazer para você pagar? Eu estou tentando ajudar Kuali. Você é tão tarde. Ele foi morto para a morte. Nós não podemos fazer nada. E Chamali, o guarda, hates você. Would Chamali chaste você se provoked ele? Por quê? Porque se ele não está em seu posto, eu posso chegar a Kuali. Sim, eu gostei. Oh, você pode dizer Kuali para nos encontrar na cave. Ele vai saber onde está. Vai ser seguro para ele lá. Eu vou. Vamos. Asto, Raimi, comigo. Samin, assiste nos nossos cairos. E aí, corra para a cave. Estão atrás, Ishiki. Nós vamos dar uma abertura. Simali, você cair. Você vai acabar com a vida como um escravo. Vem me sentir as minhas. Sim, e também tem as pedras de llama. Corra, corra! Ok. Quase? Eu vou procurar as verduras. Eu vou correr tão rápido que eu puder. Ok Lara, retorno para o cabelo que tem aqui dentro. Aparentemente nada. Tem um mato aqui. Tranquilamente eu já tenho. E o caminho é por aqui. É, missãozinho é um besta, né? Mais conversação. Vamos lá embaixo ainda. Aí tem um bocado de coisa espalhada pelo... Besteirinha para fazer no mapa, para ganhar experiência. Depois passa aí direto. Esquerra, né? O Kuali está segura e eu tenho as verduras que sua esposa precisa. Realmente? E você veio para curá-la ou para partá-la por o reino? Aqui, isso vai te ajudar. Abre-te, Shinky. Kabyl. Espere em nós. Dê-lhe a corda. Aqui. Com respeito ao futuro reino. Obrigado. Obrigado por tudo que você fez. Obrigado. Ok, agora eu tenho que ir lá embaixo de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no meio do caminho para ir buscar. Não exatamente no meio do caminho, mas vamos lá. Vou pegar essa aqui primeiro. Ainda dá para cá. Sai da frente. Está aqui. Isso é mais para dar um xpezinho porque eu não estou vendo o futuro nesse negócio não. Esse aqui é vendedor. Sai da frente. Vendedor. Ah, eu não posso usar o arco de flash aqui dentro da cidade, tá aqui em tocada. Vamos embora lá agora para o objetivo. Eu não posso pegar aquele negócio, tem que vir para cá, termina a missão. É por aqui por cima, tá certo. Eu desci pela corda, agora tem que subir. O caminho é por aqui. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Acho que é, deixa eu ver no mapa. Não, é para cá. É aqui. Deixa eu ver no mapa. Deixa eu ver no mapa. Deixa eu ver no mapa. Obrigado por isso, Lara. Claro. Uchiu, o que você quer dizer, para sair e primeiro para voltar? A men que eu estou levando em dois outros objetos, eles dois deixaram três dias atrás. Não tem que voltar. Você acha que algo aconteceu com eles? É Quentí que me preocupa mais. Ele é jovem, gosta de tomar risco. Ele pôs no arco antes de ver como profundo. Eu sei o tipo. Jôna. Jôna é certo. Isso descreve Quentí perfectly. Eu nunca deveria ter enviado Quentí para aquele lugar. O lugar é que? O lugar é que? O Cistern. É onde os restos de Manco são hidratados do culto. Quem é Manco? Ele era um agricultor que levou Sairi e Amaru's ancestros de Cusco para a segurança. Ele é conhecido como o Peasant Savior. É o amuleto que precisamos para a coronação. Por que Manco é hidratado? Manco's seguidores eram conhecidos como o Order dos Peasant Savior. Esse Rebellion was born from it. Quando o culto de Kukulcán first took power, eles tentaram to wipe out the Order. Manco was hidratado em um lugar secreto e hidratado. Mas, ao tempo, as o Order dwindou, a memória de aquele lugar se desfazou. Se você quiser, eu posso ir procurar Quentí. Você já fez muita coisa. Apenas o Cistern foi um grande gesto de amizade. Eu não me importo, realmente. Talvez o Quentí possa me mostrar as melhores caixas para pular. Por favor, não o encorajue. A entrada para a Cistern é uma cave abaixo do árbitro branco. Segue o caminho, isso vai te levar. Ok, agora tenho que mergulhar. Opa, acho que estou com pontos aqui de skill. Só estou com um? Não, estou com dois. Estou com três pontos. Vamos ver se tem alguma coordenatação para melhorar. Não, até por enquanto, nada que me interesse. Estou com três pontos. Tem esse aqui que é dois pontos. Revela a armadilha. Quando eu uso o Extinto. Aqui fica mais rápido os tiros. Ok. Acho que de revelar a armadilha é mais interessante agora. Ele sobrou um pontinho que eu vou usar aqui. Reduz o dano quando eu caio. Eu nunca escorrego. Isso aqui, nunca escorregar. O próximo ponto eu uso esse aqui. Eu percebi que quando eu compro uma habilidade pode liberar outra de graça. Eu acho que tem que comprar, sei lá, uma do vermelho e uma da verde combinando as duas. Eu tenho que achar a árvore branca. Está aqui. Está aqui? É. É. Não. É. Está aqui, ó. E esse aqui eu tenho que desmarcar. Que é onde eu estava. Vamos lá procurar essa árvore branca. É. É. Tá aqui lado, ó lá. Opa. Vou falar com essa daqui Eu não entendi nada O que é essa aqui? Ah não, ela é flecha Tem um urubu aqui Vamos embora Não é por aqui Não é pra lá, é pra cá Sobe Quase chegando Tá, aqui ela vai Onde está a entrada Que lindo, hein Ó a armadilha Ah que massa, fica vermelha agora as armadilhas Já tem um aqui, ó Foi aquele ponto de habilidade que eu comprei E o outro é pra não escorregar Vamos lá Vamos ler isso aqui logo Haguei mais um ponto perfeito Ah, agora eu consigo ler as estátuas Os monolitos Ninguém tem sido aqui há séculos Isso tem que ser o lugar certo Deve ter apertado bola Dá tempo Mas não... Vou ter que chegar perto e apertar treino só quando aparecer, senão ela vai dar o golpe. Perfeito agora, olha, consegui escapar, mais um artefato, o que é isso aqui agora, é o que eu venho procurar? Finge de ouro, vou ter que escalar aqui, bem interessante esses desafios também, esse jogo está me prendendo um pouco de explosão, uma exploração, no sentido que eu estou gostando. Ok, tem esse aqui, é só o que é esse aqui. Vamos aqui primeiro. Aí quando eu começar a ler aqueles monolitos... Só para pegar esse aqui. Eu vou ter que usar esses itens para poder carregar de novo. Deixa eu ver o arco e flecha... Aqui não tem mais nada... Arco e flecha... Não... Aperta o botão errado... Aperta o botão errado... Tá cheio agora... Deixa eu ver se libera para eu pegar isso aqui agora. Não, já era, vamos embora. Agora aqui... Como é que é o esquema aqui? Ah... Não, só é só... É... O botão errado... É... Não é precário... Alguma coisa vai acontecer aqui Nossa Voltar não vai voltar Mato Só mato Opa, ouro Acho que não é ouro não, isso aqui é alguma outra coisa, eu pensava que era ouro Ok, tem uma passagem ali Vamos ver se ela sobe aqui Sobe não Cheguei aqui Não tem armadilha 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 Esse é o Traalapátraco, que foi a trilha passada, aponto vai encher de novo é, mas vamos explorar Opa, aí se fecha, mano Pra onde agora? Subir aqui Tá vibrando Ué, quando a água bate Não Opa 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 Ok, pra onde agora? Opa 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 Vai Lara Essa aqui foi a ponta que eu queria passar e caiu Tem uma escada ali Opa 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 Tem mais alguma coisa aqui pra explorar Não, não posso carregar mais esse item que eu não sei o que é Opa E vamos voltar Onde eu vim parar em uma caverna Opa Tem alguma coisa lá embaixo Deixa eu ver onde eu tô primeiro Não tô ao fim de explorar não, vamos embora Essa questão de comprar habilidade eu achei muito interessante Outra queda Eu vou sim É Eu tenho que ir pra que lado agora? Ok, a câmera não ajuda Eu tenho que ir 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 Eu tenho um negócio ali no chão Não vai pra essa minha Pra essa minha Só tem a morte ali Eu tenho que ir 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 Ah, Lara, a Quinty voltou um tempo atrás, um pouco pior por onde, mas vivo. Eu estou feliz de ver que você está bem também. Essa cestina é muito desafiante. Estou feliz que Quinty conseguiu voltar. Mas sem o Amulet do Senhor, eu tenho medo. Você quer dizer, o Amulet do Senhor do Senhor? O que? Lara, você encontrou ele. Isso é incrível. Aqui. Eu não posso agradecer você suficiente. Quando Xan returns com o campeão, nós vamos honrar todos os garros. Inclusive você, se você nos acompanha. Eu vou estar lá. Missão completa. É um skill point. Acho que eu estou com dois agora. O que estamos fazendo aqui? Estou com dois, é. Deixa eu ver. Abri isso aqui, que eu não vi. Negociação, melhor preço com o mercadante. Ah, eu posso negociar preço agora. Esse é interessante. Vou diminuir. E eu comprei o Exit tudo caro. Aqui é para ter... Aqui eu já tenho... Aqui está praticamente... Aqui é para deixar a armadilha nos corpos dos inimigos. Aqui é para deixar a armadilha nos corpos dos inimigos. Três pontos para esconder o corpo do inimigo quando eu atacar ele por cima. Reduzir o impacto quando eu caio. Ok. Vou pegar isso aqui, que deve abrir alguma coisa nova. Vou abrir isso aqui, olha. Tem que comprar esse aqui agora, que é só custar um. Que diminui o dano quando eu caio. Perfeito. Deixa eu ver se abriu o upgrade. Abriu um upgrade. Acho que eu estou em Master aqui agora. Aqui está o upgrade completo. Opa, aqui acho que eu vou ficar completo agora. Ah, não. Não tem um. O que eu preciso aqui? Só tem um três. Está faltando três. Seja lá o que for. Vou ficar amostra com essas armas. Ok. Não tem mais missão. Com esses camaradas aqui. Eu consigo ler os monolitos agora. Os monolitos é isso aqui, olha. Esse aqui vai abrir missão nova. Ok. Vou vir aqui primeiro. Cadê eu? Estou por aqui. Não estou aqui, então. 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 Vou caçar aquela relíquia logo. Coelho. E aí, irmão. Ok. Isso aqui é flechas Vamos embora, vamos embora daquela relíquia ali Tá pra lá Isso aqui Puxei Tá longe Depois da ponta ainda Deixa eu vir por aqui Mas Não faz pra subir aqui agora Aqui, tá perfeito Opa, tava vibrando no chão aqui Tem alguma coisa Isso Só que não tava mostrando no mapa ainda Oxe, mano Cai sem querer Foi lá pro mapa Deixa eu pensar aqui Eu não quero ver a escultura não, mulher Esse aqui é o Mercadante Vai ter que vir pra cá Mas primeiro Condonace Vamos pegar esse aqui Vamos explorar um pouco Esse mapa Cadê o negócio? Tá pra que lado Uma marca Uma mural marca Perfeito Eu acho que nunca falei Essa terráquia não Tem uma pedra Do outro lado Do outro lado Do outro lado Ok Vou pegar esse aqui agora Que é na beira do rio Deve ser o que ainda tá falando Aqui em baixo Ok, onde é que acessa isso? Não é por aqui Não é por aqui Não é por aqui Opa, não tá daqui É aqui Tomar um ar Opa, não é aqui Só tem essa hita escondida Vou dar uma caçada aqui nesse lugar Baixar a entrada Poder uma vibrada aqui Aqui, por quê? Aqui É isso Hum, tá, é aqui agora a entrada Tem que achar fôlego Vamos embora agora Vácila aí Ok, agora vaza fora Ok, agora vaza fora Ok, agora vaza fora Ok, agora vaza fora Vou ver a história morrendo Já nadou coisa mais distante do que isso Perfeito Ok Vamos pegar isso aqui Mas tem um ninho aqui que eu estou usando pássaro E aqui em cima, em algum lugar? Tem a corda Eu acho que é isso aqui É É Deixa eu dar um balão aqui Eu acho que é isso Você veio aqui para escapar da cidade? Eu sinto que isso fica mais escutado cada dia As pessoas estão mudando também Eles desejam mais e mais Beleza comida Clothing O que é isso? O que é isso? Não parece que não se possa encontrar O que eles têm É muito Às vezes eu sonho de sair Só de entrar em uma dessas caixas E padrão no rio Eu iria fazer isso Mas esse lugar é tudo que eu nunca conheço Seria uma grande decisão Eu acho que eu preciso continuar pensando Obrigado por ouvir Eu sinto que uma lua tenha partido Eu sinto que você vai olhar Ok, eu chutei o Duque só E então não deu nenhuma localização De nada Eu acho que é isso aqui Carregando Eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui Ah, está ali o ninho. Ok, falta pegar só o último... Oxe, o mapa surtou. Olha, a missão 100%, 25%, desafios... Ok, essa aqui eu acabei de pegar. Vou ter que vir para cá agora. Não vou descer de rapel não. Vou ter que vir para cá. O negócio está para ali. Lá em riba. Vamos explorar esse mapa logo. Sobe, mulher. Tem esse negócio aqui com esse símbolo que dá um load e toda vez que eu venho para cá o mapa carrega. Aqui está a pupú. Essa é a pupu. Agora vamos lá na água. Isso aqui eu acabei de pegar Aqui para a esquerda tem alguma coisa Ah tá ali ó Muito alto, tem que subir em algum lugar Tem que ir lá para aquela casa ali Deixa eu ver como é que acessa aqui em cima Ah tá, perfeito Tem uma subida aqui Eu só acho que essas coisas tinham que desaparecer do mapa Depois que fizesse Aqui Ok, 100%, quase ganhando mais um ponto de experiência Ah tá ali ó Ah tá ali ó Aqui ó Ah tá ali ó Ah tá ali ó Aqui ó Ah tá ali ó Acho que é aqui dentro Ah tá ali ó A ponte entre as lindas Eram que foi descobrida Naquela busca Mas ela nunca foi encontrada Alguns dizem que a quinta está ali Tentando encontrar o peixe Obrigada, essa foi a história Ok Voltei para o monolito Ah tá, não consigo acessar, não pela porta, mas por aqui, aqui, pronto, a porta não abre, agora já seca que tem uma porta, ai vamos pegar aqui agora, monolito eu já li, já peguei o que tem que pegar, esse aqui é o que? Esse aqui eu já fiz já, falta esse daqui, acho que eu consigo vir aqui agora, marcar o acampamento, tava faltando uma arma pra eu ir lá, foi que eu consegui abrir a porta, eu acho que eu já tô com essa arma, que acorda com o negocinho do puxar, cadê? Não, não é aqui É, eu não lembro Esquece Ok, mapa gigante aberto Passei por coisa que sol, velho Tem um objetivo aqui, ó Mano, tem muita coisa pra explorar ainda Tchau 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 Tem um lugar para visitar lá Aqui é aquele grande lugar que eu fui Acho que é por aqui Cozumel Aqui não tem muita coisa para ver Eu quero viajar rápido entre os acampamentos Eu acho que não está liberada ainda essa opção Deixa eu ver se está... É... Quadrado... Como é que eu faço para viajar rápido? Ok, R3 Center Não Eu não posso viajar rápido ainda Porque senão eu já ia começar a buscar esses itens Já que eu não posso viajar rápido, vamos fazer a missão Não, eu não posso Já, eu vou ter que salvar aqui que eu vou tomar aquele banho esperto E cuidar da vida Vou salvar lá perto Do kids don't authority where you come from, Ishiki? Eu acho que é parte de crescer Puxar os bairros Eles estão em perigo Não, os guardas fretam Mas quando eles eram jovens, eles foram roubados Tem coisas reveladas só quando eu leio um monolito Era para ouvir um dos monolitos Deixar para lá Vou ter que voltar aqui em alguma hora Simbora Ok É... É... Por aqui O Ima Ok, vamos salvar aqui E começar Outra Game Player É...